Tela Quente Oferecimento TVs Importados Toshiba Os nossos japoneses são mais criativos que os outros Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo Uma super blitz contra o tráfico de drogas e o contrabando para a cidade de Foz do Iguaçu Grevistas usam tática de guerra e esvaziam uma universidade no Pará A justiça manda para a cadeia o professor de direito acusado de mandar matar a mulher e o filho Numa briga pela posse de terras Daqui a pouco no Jornal da Globo Até hoje havia dois tipos de pilhas, a comum e a alcalina Só que entre uma e outra existia um espaço vazio Um espaço que a Hayovac acaba de preencher Hayovac High Power, tecnologias em floride Maior desempenho e protegida contra vazamento Dura mais que as pilhas comuns E custa bem menos que as pilhas alcalinas Hayovac Confiança e tecnologia em pilhas Como se vestir com classe Pegue uma garrafa Coloque um rótulo Conquiste prêmios e prestígio internacional Não esqueça de uma marca e um nome com tradição de 125 anos E atestando Quando eu falo que esse vai ser o último É porque vai O último Tá vendo? Eu não falei que esse seria o último Quando a gente tem força de vontade Não há tentação que vence a gente Quem come um, pede bis Agora você está vendo Porque 97% dos dentistas Recomendam o uso de fio dental Loja Zabarateira 45 anos de tradição Investir a família inteira Exatamente O consórcio é a única forma de se comprar em 50 vezes Pra pagar as cotas atrasadas é simples Vantagens do consórcio são muitas Quem tem consórcio Agora tem um defensor Ligue consórcio Ligue a cobrar 482223 E pergunte qualquer coisa sobre consórcio Oi gata Será que você é tão linda quanto a sua voz? Mas só sobre consórcio, hein? Não desliga, não Um serviço Consórcio Amauri Quem sabe a gente Vestibular ESAG UDESC A Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC Informa que as inscrições ao curso de administração da ESAG Estarão abertas de 21 a 24 de maio Em Florianópolis Na Reitoria da UDESC Na Avenida Madre Benvenuta 499 Bairro Itacorubi No horário das 10 às 16 horas Fone 34-200 Ramal 113 Vestibular ESAG UDESC Séries Brasileiras Da obra de João Baldo Ribeiro O Sorriso do Lagarto Uma ilha marcada por um grande mistério Um gringo revelando uma trama de intriga Poder, paixão e misticismo Tony Ramos Maide Proença Raul Cortez Lúcia Beríssimo Em O Sorriso do Lagarto Romance e Aventura Na próxima série brasileira Estreia Quarta Dia 29 Globo e Você Tudo a ver